Alunos do oitavo ano da Escola Estadual Cides Correia participaram hoje à tarde de uma palestra com a Polícia Militar. A ação faz parte do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, existente há mais de 20 anos na PM. O objetivo é alertar os jovens sobre os riscos do uso do cigarro, do álcool e de entorpecentes. A proposta também busca aproximar a corporação e a escola dos alunos de forma a integrar com o aprendizado as questões sociais. Eles adoram esse tipo de coisa, nós colocamos eles em um ambiente totalmente diferente, junto com a pessoa que vai dar a palestra, junto com vídeos e outras coisas, outras informações que eles podem estar contando para melhor informação deles e para prevenção desse tipo de problema das drogas. Infelizmente hoje a criminalidade está acolhendo essas pessoas cada vez mais cedo e a Polícia Militar tem esse objetivo para trazer e resgatar essas pessoas que estão indo para o caminho.